E a tecnologia tem sido uma grande aliada do poder público quando o assunto é segurança. Em Aparecida de Goiânia, o monitoramento eletrônico tem sido fundamental no combate à criminalidade. Na cidade houve uma redução de práticas ilegais após o uso de 650 câmeras. Quem traz mais detalhes do assunto é o repórter Maicon Leão. Parece coisa de filme. Um reality show da vida real, monitorado dessa sala da Central de Inteligência Tecnológica de Aparecida de Goiânia. Daqui, guardas civis, agentes de trânsito, PM, SAMU, SEMA e até da Polícia Civil observam em tempo real o que está acontecendo na cidade. Esse acidente mesmo foi assistido da central, que no mesmo momento acionou o corpo de bombeiros para prestar o resgate. Esse vazamento de óleo na pista também foi percebido nas câmeras. Rapidamente o problema foi solucionado. Nada passa despercebido pelas 650 câmeras espalhadas pela cidade, não só nos bairros próximos ao centro, como por exemplo os mais afastados, Jardim dos IPs. Qualquer veículo com registro de furto ou roubo que passar por uma dessas câmeras vai despertar um alarme aqui na central. Na tela do computador, as câmeras identificam todos os veículos que passam pelos equipamentos. Quando buscado no sistema a placa de um veículo, ele mostra por onde o automóvel passou. Esse Gol Branco foi roubado ontem em Goiânia, mas as câmeras já flagraram ele circulando em Aparecida. Se esse carro passar em frente a essa câmara e ele estiver sendo procurado, o sistema vai nos acionar e vai nos informar aonde que esse carro passou. A partir do momento que o alerta chega aqui na central, o que é que é feito? Quando o alerta chega na central, aí a força de segurança dentro da sua atribuição desenvolve todo um trabalho de busca, de abordagem e de condução desse veículo para o departamento policial correto. Hoje a Aparecida já monitora as unidades de educação, escolas e CEMEIs pelo lado de fora. Em breve vai começar a monitorar também a parte interna. Em todo o sistema serão mais de duas mil câmeras, entre elas equipamentos com sistema de reconhecimento facial. Se eu tiver no caráter geral aí pessoas que estão sendo procuradas pela cidade e eu alimentar o meu sistema com a imagem dessa pessoa, eu volto a repetir, eu tenho 650 possibilidades de encontrar essa pessoa na cidade e conduzir ela para a autoridade competente. Que maravilha, né? Isso é muito importante, deveria ser uma realidade não só de Aparecida de Goiânia, mas do país inteiro. A gente sabe que a segurança pública é de responsabilidade do governo federal e dos estados, mas em Aparecida de Goiânia a gente tem que elogiar porque uma iniciativa dessa é boa demais para a população. Tanto é boa que o prefeito reeleito Gustavo Mendanha já anunciou que vai criar a Secretaria Municipal da Segurança, vai ser a primeira do país uma experiência, quem sabe, para poder reforçar aquela defesa que muita gente faz de municipalização da segurança, ou seja, o prefeito ser o responsável pela segurança. porque ele é que sabe o que está acontecendo na cidade mais de perto e que pode realmente esse tipo de iniciativa ajudar na proteção do cidadão de todos nós.